Angotic, Angolai City Forum 2018 O Winamete está aqui com a responsabilidade de mostrar que toda a sua atividade gera-se em torno das tecnologias de informação. Portanto, hoje nós temos bastantes equipamentos na era moderna, em que elas usam as tecnologias para transmitir a informação e depois gerar os conteúdos por via de software, ou seja, aplicativos, para gerarmos a informação e disponibilizarmos aos utilizadores. Portanto, aqui está, nós estamos sinceramente a demonstrar que as tecnologias de informação são o nosso motor e serão naturalmente as ferramentas para o Winamete continuar a gerir, ou seja, a gerar produtos de qualidade para distribuir aos nossos utilizadores. Para o povo em geral, portanto, o primeiro é incentivar toda a massa estudantil, principalmente, e não só, portanto, aqueles que são empresários, mais concretamente em todos os níveis agricultores, que ocorram esta feira, que existem bastantes soluções, bastantes oportunidades de negócio para podermos aqui firmar. Portanto, no nosso caso, nós e na MET, portanto, temos aqui bastante informação para distribuir, portanto, aqueles que são os utilizadores de atividade sismológica e, particularmente, a metrologia, que é, sem dúvida, um pilar naquilo que é a nossa palavra de ordem para esta feira. Portanto, prevenir para rentabilizar os serviços.